A gente foi em busca da vitória, né? Sabíamos que íamos enfrentar uma equipe muito difícil. O Tupal é detalhe, né? Infelizmente a gente deu uma relaxada no momento que não podia, mas a equipe mostrou um poder de superação muito grande, acreditamos até o fim do jogo e esse empate ficou sim com gosto de vitória, mas agora esses pontos que nós perdemos, né? Temos que recuperar fora de casa, temos mais um jogo muito importante aí para que a gente consiga também ter uma sequência fora de casa de vitórias. E essa ideia que a gente faz no começo de cada competição, um paralelo do que já foi. Tipo, no passado, o seu pai foi muito forte em casa, mas foi devido fora de casa. Esse ano isso passa pela cabeça dos jogadores, na tua principalmente, que é uma das referências do grupo, de ter que quebrar essa sequência negativa fora de casa, como no comecinho da Série B? Sim, incomoda bastante, né? A gente sabe que se a gente tivesse uma pontuação melhor fora de casa, a situação hoje poderia ser diferente, poderíamos estar numa Série A, mas no passado, nós jogadores temos conversado muito da importância que é jogar fora de casa também, a importância de pontuar e como se busca já contra o Botafogo, a gente tem condições, mostramos que o time está se encaixando, os jogadores que chegaram tem qualidade, então, jogo a jogo a gente vai melhorando para que a gente consiga cada vez mais deixar o São Paulo forte. Tchau. Tchau.